Esse é um adesivo que parece que a galera estava, sei lá, esquecendo ele durante o CSGO, mas parece que os colecionadores e investidores em skins começaram a dar mais importância para esse sticker depois da beta do CS2. Ele ficou mais bonito? Ficou. Ficou mais belo. A maioria dos adesivos holográficos e brilhantes estão mais interessantes. Mas o que acaba de acontecer aqui com esse sticker é impressionante. Ele simplesmente dobrou de preço praticamente do dia para a noite. Se liga só nessa valorização maluca do Luminosity Game Holográfico de Columbus 2016, tá? Eu comprei alguns desses stickers quando eles estavam custando aqui abaixo de 300 reais. Se a gente der um zoom aqui, cara, simplesmente durante os últimos dois meses algo incrível aconteceu. O que aconteceu? O sticker pulou de 350 reais para, nos dias de hoje, mais de 700 conto. Aconteceu alguma coisa aqui, velho. Em questão de uma semana, eu acho que rolou uma certa manipulação e o sticker teve uma valorização de 100%. E bom, agora é aquele momento em que eu tomo muito cuidado porque, primeiramente, não é dica de investimento esse vídeo aqui, pelo amor de Deus. Em segundo lugar, sim, eu tenho alguns desses adesivos guardados no meu inventário como investimento. E, em terceiro lugar, não estou tentando manipular o preço desse sticker. Até porque acho que é difícil ele subir mais em curto prazo, depois desse pulo que acabou de dar, de 350 para mais de 700 reais. Mas, se você está procurando comprar alguma skin com esses stickers aplicados, ou até mesmo comprar alguns Luminosity Gaming Holográficos para ter como investimento, eu prestaria atenção não apenas aqui no Booking, né, do Steam, nas ofertas de compras e vendas, mas eu analisaria também o maior site hoje de vendas de skins e adesivos de CS, que é o Buff, mano, Buff 163. Eu gosto de analisar esse site aqui com o preço da moeda da China mesmo, o Yuan, porque se eu colocasse reais ou dólares, seria basicamente uma influência da cotação da moeda a cada dia. E se a gente analisa aqui, mano, em Yuan mesmo, tá, pensa que o Yuan hoje, ele custa 70 centavos um Yuan, tá, então assim, estava custando 400 Yuan, se liga essa valorização insana, também rolou mais de 100%, e agora começa uma correção no preço. Assim como na Steam, a gente pode comparar as ordens de venda e as ordens de compra, e a galera não está pagando muito caro, por isso eu estou com medo do sticker cair de preço, tá. O fato é que eu tenho certeza que o luminosity holográfico existe em pouca quantidade, a gente pode ver que ele tem um supply de 761 stickers em inventários públicos, e realmente a valorização aqui foi insana, velho. Para quem gosta um pouco mais de gráfico como eu, apesar das skins e dos adesivos, na sua maioria não ter uma liquidez, uma oferta tão grande igual ativos, criptomoedas, etc, dá para a gente analisar rapidamente a relação aqui do preço com a demanda, com o tanto de itens que foram vendidos, e tipo assim, a demanda por esse item não subiu, tá, não está sendo vendida em uma quantidade maior do que no passado, e já começou, olha só em vermelho aqui, uma correção insana pelo preço desse sticker, o que me faz pensar que daqui a pouco talvez seja interessante comprar alguns desses adesivos aqui como investimento a longo prazo. Realmente existem poucos ainda por aí, tá, a galera aplicou muito quando esse sticker aqui era barato, e existem aqui, de acordo com o CS Float, 1.375 crafts com 4 adesivos luminosos de game holográfico de Columbus 2016. Se você não pensa em investir nesse adesivo, cara, e você quer comprar algumas skins, eu diria que o preço das skins com esses adesivos também vão subir, mano. E se você pagou barato tanto no sticker quanto em skins com esse sticker, você fez bem, cara, porque as skins são lindas, a galera não está craftando novas skins hoje em dia com esses adesivos. Quem estava por dentro desse mundo de investimentos vai lembrar que quando essa K47 foi lançada, o preço desse sticker subiu demais, porque realmente esse craft combina demais, cara, fica sensacional. Só que hoje em dia é muito caro, você tem que pensar, pô, o sticker está R$ 700, uma pessoa precisa gastar R$ 2.800 em adesivos para craftar uma skin. Vale mais a pena você comprar uma skin que já está com os adesivos colados. E é agora que eu choro, porque eu lembro que alguns meses atrás eu vim aqui no Buff e pesquisei skins que tinham o luminosos de holográfico aplicados, tá? Basicamente você pode vir aqui no Buff e procurar apenas skins que tem os adesivos que você quer aplicados nelas. E, ó, o que eu acabei de achar é a própria AK Ice College com 4 luminosos de game holográficos e diversas outras skins que ainda não foram vendidas, mas eu tenho certeza que a galera está rapelando tudo que está barato que tem esses stickers colados. Mas assim, galera, é um reflexo de todos os stickers holográficos mais carinhos aí, tá? Eu coloquei aqui para vocês terem noção, vários stickers holográficos que iniciam em R$ 10. A gente teve alguns que nos últimos 60 dias dobraram de preço e também teriam ótimos investimentos. Na minha opinião, o Luminosity Gaming, que está aqui, ó, valorizando bastante, cerca de 70% nos últimos 30 dias, está simplesmente acompanhando uma trend do mercado. Outros stickers holográficos lindos, como aqui, por exemplo, o mouse de Stock Home, tiveram uma valorização insana também aí no último mês. Olha só esse gráfico aqui na Steam, tá? Apesar dele ter derretido com o lançamento do mouse de Paris, teve uma recuperação insana aqui esse sticker, vindo de um fundo de R$ 95,00 para um topo de R$ 250,00, mano. Esse sticker valorizou demais e quem comprou aqui na baixa está com um lucro insano. E você, o que você acha do Luminosity Gaming holográfico de Columbus 2016? Ele tem um lado bom e um lado ruim, na minha opinião. O lado bom é que esses efeitos holográficos são sensacionais. Essa combinação de azul com verde vai bem em muitas skins, mas o lado ruim é esse background aqui de MLG Columbus 2016. Os investidores em stickers preferem adesivos com fundos transparentes. E é por isso que um dos meus maiores investimentos é esse adesivo aqui, o Cloud9 holográfico de Antwerp 2022, que tem essa mesma ideia desses efeitos holográficos azuis e verdes, mas não existe um background aqui atrás do sticker. É bem no estilo 1K14 e eu confio muito em stickers que tem esse fundo transparente, tá? Que não tem nada atrás do sticker atrapalhando. Em breve eu vou fazer um vídeo revelando para vocês os meus investimentos em stickers e se eu vou ou não investir nos mais recentes aí, que são os stickers de Paris. Então acompanha aqui o canal, ativa as notificações, ativa esse sininho aí, mano, para você receber meus vídeos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou.